Música O Rio de Janeiro pode ter diretrizes para as atividades desenvolvidas para a geração de emprego e renda, arrecadação de impostos e qualidade de vida relacionadas a reciclagem de navios, plataformas e instalações marítimas. A proposta da deputada Célia Jordão foi debatida durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. O texto da parlamentar define regras para a reutilização de materiais e equipamentos, além de criar um fundo de emergência para a retirada de embarcações fundeadas e abandonadas na Baía de Guanabara. Uma lacuna na legislação do estado do Rio de Janeiro, que inclusive dificultava ações tanto do órgão do meio ambiente quanto da autoridade marítima, que é a Marinha do Brasil, na atuação com relação a essas embarcações que estão principalmente abandonadas na Baía de Guanabara. Também aprovado o parecer a matéria de autoria do deputado Márcio Canella, que proíbe que estabelecimentos comerciais façam a conferência dos produtos adquiridos pelo consumidor em lojas de atacado e varejo, depois do pagamento das compras no caixa. O assunto gerou debate pelo constrangimento que o cliente passa. O relator foi o deputado Guilherme Della Rolly. Uma situação muito constrangedora. A gente compra no mercado, paga, vem com a nota e é barrado, é parado e as pessoas conferem o fiscal ali, conferem o nosso carrinho. Muito feliz por poder relatar esse projeto de lei. E esse é mais um projeto de defesa do consumidor, evitando o constrangimento que as pessoas passam ao ter que serem revistadas ao sair dos estabelecimentos, mesmo após já terem efetuado o pagamento, já estarem de posse da nota fiscal, ainda assim são obrigados a sofrer uma revista absolutamente constrangedora na frente de todo mundo. O projeto de lei do deputado Rodrigo Amorim, que garante a preferência de matrícula para irmãos na mesma unidade da rede estadual de ensino, foi considerado constitucional pelo relator e o parecer foi aprovado. Esse projeto especial é um projeto fundamental que chega através de uma demanda do gabinete, no sentido de que duas irmãs gêmeas e que uma estudava a 40 quilômetros de distância da outra. Isso prejudica demasiadamente as famílias que têm que se deslocar nessa distância tremenda, atrapalha o dia a dia das famílias e a nossa atenção especial ao cidadão fluminense. O projeto foi aprovado na CCJ, agora vai a plenário. Durante a reunião, o vice-presidente, doutor Serginho, relatou um fato acontecido esta semana no município de Araruama, em que o jornalista Vitor de Paula, do site CIC7 Notícias, foi agredido quando cobria denúncias de pacientes sobre o mau atendimento em uma UPA. Ficou aprovado pelos membros da comissão uma nota de repúdio pelo fato e o delegado responsável do caso será ouvido. Ele foi forçado, teve voz de prisão por agentes públicos do município de Araruama por estar criticando o funcionamento de uma unidade de saúde. Enfim, a gente não pode ver momentos como esse em pleno 2023, em que as pessoas tenham a sua voz suprimida, principalmente um repórter. Por mais que a gente não venha a concordar com as críticas que são tecidas pelo veículo de comunicação, esse jamais será o caminho. Então, eu trago a pauta porque houve uso de força por parte do equipamento do Estado contra a liberdade de expressão de um profissional de imprensa.